E aí pessoal, tudo bem? João da Samburá aqui de novo. Hoje eu vim falar pra vocês da Lecork, marca que acabou de chegar na loja. Essa marca aqui é de produtos exclusivos de palmilha de cortiça. Essa palmilha de cortiça é feita lá em Portugal, eles importam essa palmilha. E fazem a montagem do calçado aqui no Brasil, tá bom? Ela já vem com um sistema de amortecimento na sola bem legal, bem bacana. É um produto de couro legítimo de 3mm, que é aplicado aqui no Brasil. Produto bem bacana, acabamento top em diversas cores. Muito legal. Beleza? Eu sou o João, aqui da Samburá. Volto mais vezes aí pra trazer as novidades da loja. Valeu!